nós estamos ao vivo também dele fala pessoal estamos aqui para mais um vídeo é e só vamos tentar montar que essa nossa tela aqui ó que é uma tela muito limpa muito bonita e também vamos tentar e vamos fazer aqui com a nossa querida flutter vamos começar por montar aqui o título do ícone depois a lista e depois essa essa cena aqui embaixo muito muito interessante ok vamos partir para o código vamos falar menos vamos começar aqui então por criar o chamar função que executar o nosso projeto é é é chamar de mobile ok essa que será nossa aplicação flutter uma linha abaixo vou criar vou criar uma classe stateless vou chamar de mobile mobile app o método vídeo teremos o material app no título chamaremos de mobile dashboard o e ao me pede será é o chamamento de homem pede o que é de falar e posso posso fazer o fogo e da classe e vamos ter aqui uma classe state for o chamaremos de homem pede o que eu não está aí a montar a nossa tela vamos começar por adicionar aqui a homem e esse dois vídeos aqui ok temos aqui um ponto e o ícone da de notificações é diferente dos outros vídeos eu vou estar neste vídeo a fazer a separação de widgets ok para não tá acopular todos os componentes dentro da função build e que torna torna a nossa aplicação quase legível e vamos 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 começar por construir de título aqui o vídeo te vou chamar de bio tanto na verdade na verdade eu vou estar chamando de uma esposa de bio de bio de bio de bio de porque eles a tarefa dele será construir o widget será construído determinado e então o que é que ela o que é que ela o que é que é que não só passam o bio de texto vando retornar e um vídeo teste o texto o texto o cara e dentro da teremos o texto homem e dentro do nosso da nossa função do dinheiro vamos retornar aqui o nosso scaffold que o dia que já vem preparado com a pequena fazer para mim montar a nossa aplicação ok e para definir do material design e vamos chamar então a nossa vamos definir nosso é que dá o nosso tipo nós vamos chamar que a função de um site o quê e vamos tentar aqui vamos tentar rodar de novo a nossa aplicação e ver como é que ela fica até agora e por outra vamos definir aqui que a nossa aplicação seja executada sempre em tela cheia o que é feito no instante vamos colocar aqui e temos aqui o overwrite o outro aqui na verdade e usando aqui a classe sistema chrome e nós podemos então deixar nossa aplicação em tela cheia e não só importar ele aqui e não é e não pode ser de 6 o sistema como eu vou me chamar a função e não é bom sistema o oi o sistema e oi 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 o e esse 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 estilo vai servir para deixar o texto um pouquinho maior ok eu tenho algumas especificações de nosso tempo nosso tipo é o ponto aí porque o peso da nossa fonte será bom e o tamanho da nossa fonte o tamanho da nossa fonte fonte eu vou decidir para 28 e ver como é que ela vai se parecer aqui enquanto isso nós vamos remover aqui é o fundo do nosso do nosso é probar o grande color eu vou definir como transparente essa não vai pegar e também acordo não vou deixar lá vou definir lá como um grey não transparente porque o nosso eu estou dizendo aqui tem um fundo acinzentado e eu falei muito vamos atribuir aqui as cores e vamos então ver como aquela ficou isso só precisamos abrir a reduzir aqui para 200 talvez e como é que ela fica a precisamos remover a elevação e precisamos de um 60 mais forte precisa mais forte ok eu acredito que só serve e vamos tentar o 300 ok vamos deixar o 300 vamos tirar a elevação a elevação ok essa sombra aqui depois do nosso lugar definindo a elevação como zero e e vamos ver como é que vai ficar agora ok vamos a chegar lá aqui no nosso no nosso título nós teremos nós teremos nós teremos acordos que teremos acordos como preta o texto parece parece muito pequeno vou definir como 32 vamos ver como é que fica com 40 vamos ver como é que fica com 40 já parece um pouquinho melhor vamos definir a seguir vamos atribuir então vamos atribuir então vamos atribuir o nosso é privado o ícone de notificação isso é feito na propriedade e chance ok vamos adicionar um ícone o poderá ser na verdade um é combata vou fazer aqui vamos até 5 vezes aqui vamos nós vamos formar aqui vamos formar 1 isto stop atac eu estou aqui vamos atribuir enquanto vamos halfway até aqui vamos agora vamos fazer aqui vamos atribuir o tipo de o outro lado ela apareceu bem aí nós precisamos mudar a cor dela para cinza ok um cinza mais mais escuro a nossa cor não sei como vai ser um grego é o black como deixar um grey mais escuro não vejo qual é a cor que ele que foi usado aqui vamos tentar o bloguei a seguir vamos então começar a trabalhar no corpo do nosso da nossa aplicação aqui estamos a propriedade de bar e vou chamar o que é a função de ou de bar e na verdade é um contêiner mesmo e dentro dela dentro do nosso contêiner que nós teremos nós teremos então é teremos dentro do nosso contêineros tech porque está aqui que serve para sobre por sobre por um vídeo que por cima do outro que nós faltaremos uma lista de vídeo que eu provar dela terámos um outro vídeo que aqui o colorido para me juntar um stack e como a lista de de wedget vamos entrar passar atribuir os nossos conteúdos vou adicionar aqui uma função ok o meu deles ok meu de carlos list e e entramos a outra bio de temos outra nova vida aqui por cima e aí o meu de como eu chamo isso o meu de botão tarde ok você vai construir o cartão inferior esse esse é um pouco mais colorido aqui ó e se você notarem eu adicionei o cartão inferior por cima e a lista por baixo isso porque o stack ok o dia está aquele começa a ordenar a partir de baixo ok ou seja um um vídeo que foi adicionado a seguir serão adicionados por cima dos vídeos anteriores e vamos fazer um vídeo é um vídeo de como eu chamei meu de botão tarde E outra função aqui, widget, build, card list, build card list, ok, ok, então, nós usamos aqui um container por um propósito, ok, senão poderemos simplesmente usar aqui o stack como widget body, mas nós acionamos o container aqui, porque nós precisamos alterar a cor de fundo, ok, nós podemos simplesmente alterar aqui a partir do scaffold, que também será uma opção, na verdade vamos usar ele, ok, vamos simplificar aqui, vamos simplificar aqui o nosso widget, a árvore de nosso widget, vamos então definir aqui a cor de fundo, ok, background color, que será a mesma que essa daqui, ok, colors, gray, com uma tonalidade de 300, e vamos ver como é que vai ficar aí, aqui, ah, certo, ela tá, tá, vou mostrar que é bom, porque nós estamos a retornar aqui, funções sem, funções sem widgets, vamos retornar aqui, um container, e para a lista de cards, nós vamos retornar aqui, e vamos retornar aqui, uma lista, ok, uma lista aqui, na verdade, e vamos ter o nosso builder aí, o nosso item, o item builder, que nos disponibiliza um contexto, e um índice, ela vai retornar por agora, simplesmente um texto, ok, não precisamos, não precisamos, vamos estar a trabalhar nele por agora, apenas para me remover esse erro daqui, é, falta o item count, foi o número de ítems, mas aqui temos somente trash, então vamos atribuir aqui trash, e, vamos voltar a reconstruir, vocês podem ver que desapareceu o ego, o fundo tá cinza, e temos aqui os três ítems, ok, então, vamos começar por trabalhar aqui no cartão inferior, ok, acho que, que vai só melhor aqui trabalhar no cartão inferior, ainda temos um container, vamos definir a largura, vamos estar aqui a definir a largura, nós vamos precisar aqui da, o tamanho, ou seja, vamos pesar aqui da largura do nosso dispositivo, por agora eu vou atribuir 200, e para a altura, eu acredito que 200 também é suficiente, também é suficiente, e, vamos ver como é que ela fica, vamos definir aqui uma cor, nós podemos ver aqui no, aqui mais abaixo do design, e ver aqui a cor, a cor usada, podemos simplesmente copiar isso, de um jeito mais simples aí, e vamos aqui o color, teremos 0xFF, e o nosso código de cor, o nosso código de cor, vamos ver aqui então, vamos lá ver como é que ficou, ok, temos aqui, o nosso widget, o nosso container, ok, com uma certa cor, agora temos aqui um problema, nós precisamos posicionar o nosso, o nosso, o nosso, o nosso, o nosso card aqui inferior, mais, lá no, lá no fundo da nossa tela, nós vamos fazer isso com, com o widget, align, align, ok, é isso, vamos definir então, um alinhamento, alignment, button, center, e vamos pressionar aqui o nosso, Rzinho, e temos o nosso cartão aí, bem abaixo, o que nós precisamos agora, é simplesmente pegar, pegar o tamanho da tela, ok, pegar o tamanho da tela, e, e passar dentro da nossa função, build button card, ok, porque ela vai precisar da largura e da altura aí da nossa tela, nós fazemos isso a partir da classe media query, ok, passamos o contexto e, na função size nós pegamos a largura, do mesmo jeito nós vamos pegar aqui a altura, vamos pegar aí a altura, e vamos passar então dentro do nosso, da nossa função que constrói o card inferior, vamos passar a largura e depois a altura, para ver se vai ação, então aqui nós teremos, temos double width, e double height, nossa vai desaparecer, vou reduzir isso, vou precisar de mais espaço aqui, então agora que temos a altura e a largura da tela, agora nós vamos, vamos definir a largura do nosso, do nosso container, ok, igualando a largura da nossa tela, passando simplesmente, a largura aqui do dispositivo, ok, vamos lá rodar, e aí temos, o que vamos fazer a seguir é, é definir a altura, do nosso card aqui, eu gosto geralmente de definir ela, proporcionando, com a altura da tela, ok, isso dá uma melhor aparência, e ela vai escalar, com base, com base na tela, com base na altura, ok, do dispositivo, então vamos definir aqui, vamos dividir a nossa tela, por três, vocês podem ver que ela chegou, mais ou menos até aqui, se nós dividir por dois, ela vai dividir a nossa tela no meio, vai parecer muito, muito maior, nós aqui temos, acredito que um terço mesmo, vamos dividir ela por três, ou 2.5, se calhar, ok, acredito que está melhor agora, então, o que nós vamos fazer a seguir é, definir as bordas arredondadas, aqui nas bordas superiores, vamos fazer isso usando decoration, ok, com o valor box decoration, lembrando é que, quando estivemos a usar, um box decoration, nós não devemos passar a cor, diretamente no nosso container, ok, então, essa nossa propriedade vai, passar automaticamente, para dentro do nosso decoration, e ela fica, e, aqui temos, temos, o raio da borda, e aqui nós vamos, vamos chamar a classe border, radius, only, ok, e vamos definir, raio somente, nas bordas superior esquerda e direita, teremos top right, ok, essa zona aqui, teremos o radius, circular mesmo, vamos definir então 16, e bot, e botão não, na verdade, top left, vamos definir radius, radius, circular também, e com o mesmo raio aqui, de 16, e vamos ver como é que ela fica, só parece muito, muito pouco, para não sair nessa cidade, vamos tentar então, incrementar aqui para 32, para estar aí bem mais visível, ok, agora já se parece com, o que nós temos aqui na tela, ok, vocês podem ver aí, o que vamos estar a fazer a seguir, a definir aqui, esses dois conteúdos, ok, esses dois itens, na verdade, sim, vamos começar por esses dois itens, e depois os outros três aqui, então, o que nós teremos, dentro do nosso container, vamos passar a propriedade de child, se nós formos a reparar, que nós podemos ver, que nós temos, temos um widget neural, ok, ele que alinha, os seus filhos na horizontal, e o outro, ok, na verdade, temos dois widgets neural, ok, um por cima do outro, o primeiro tem, dois itens, e o segundo tem três, nós podemos construir, construir isso de várias formas, com Flutter, ok, nós podemos criar aqui, uma coluna, uma segunda coluna, e uma terceira coluna, isso tudo dentro de um widget neural, ok, vamos alcançar o mesmo, vamos alcançar o mesmo resultado, mas nós vamos tentar fazer, o teste de forma, de um jeito bem mais simples, ok, então vamos aqui, acho que, deixei de clicar, ok, então, vamos aqui, e vamos, vamos, vamos chamar a função build, botão card, child, ok, children, na verdade, essa função, ela vai ter a tarefa de construir, todos esses componentes aqui, simples assim, então vamos, vamos aqui mais, mais acima, vamos ter um widget, ok, com tal nome, e, o seu corpo, podemos então fechar aqui, o nosso, o nosso, o nosso cartão inferior, e vamos trabalhar nos seus, nos seus filhos, vamos começar por adicionar, a primeira row, ok, que vai conter dois itens, ou seja, essas duas opções aqui, o ao e o done, vamos ter um, um column, por que column, porque, temos duas, duas rows, ok, que aliam os seus filhos, na horizontal, que elas estão alinhadas, verticalmente, ok, então, precisamos do widget column, que é uma lista, então temos uma lista, de duas rows, então temos o column, aqui, e dentro dela, nós temos a primeira row, que tem os seus filhos, o ao e o done, são basicamente, dois textos, vamos tentar, estamos a tentar manter, que as coisas, o mais simples possível, temos o ao, e depois, temos o texto, done, vou fazer aqui, o outro reload, como podemos ver, aquelas alterações, temos aqui, um texto, mas estão bem, bem menores, aí, eu vou criar, uma outra função, ok, essa função, que vai me retornar, um texto, que eu vou chamar, de build, build test, ok, vou atribuindo aqui, nomes, nomes aleatórios, e vou pedir um texto, ok, que vai ser passado, no parâmetro, o teste, desse widget, vou chamar de título, ok, e vou fazer o return, vou retornar aqui, um texto, porque estamos a criar, aqui essa função, porque nós temos, temos, dois widgets, com as mesmas especificações, ok, e que altera somente, o seu conteúdo, que eu testo, então, no texto, nós vamos passar aqui, o parâmetro title, e vamos então, configurar, o seu estilo, texto, test style, ok, o, 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 a sua fonte, o peso da fonte, ok, será bold, e o tamanho, vou manter para 24, e já agora altera também a cor, que é branco, e temos, temos aqui definido, então, e vem de oito a chamar aqui, deitar a criar aqui, dois widgets, teste, teste, nós vamos, vamos substituir esses dois widgets, pela função build, teste, ok, que vai me retornar sempre um novo, um novo widget, do texto, mudando somente, o título, que será que, oh, e o outro, que será build, teste, com a palavra, dom, vamos aqui fazer o outro reload, ok, temos aí o texto, bem grandão, se podem ver, que eles estão juntos, nós precisamos, atribuir um espaço, entre eles, nós temos então, um widget, que eu gosto muito, que é o spacer, ok, o spacer, ele vai, vai deixar, o maior espaço possível, entre os dois widgets, ok, deixamos bem separados, que vocês podem ver aqui, mandou, cada widget, no seu lado, e ele vai ocupar, o espaço, o espaço central, temos a primeira, a primeira row concluída, vai ter esconder, e, vamos ter a segunda row, ok, dentro dessa row, nós teremos, três items, ou seja, três, três ícones, clicados, teremos, o icon button, icon button, com o icon, eu não tenho aqui, os iconizados disponíveis, então vamos, vamos aqui, atribuir, e, com os aleatórios, é, o acordo, do nosso iconizado, branca, nós podemos estar aqui, a fazer o mesmo, o que nós fizemos, com a função dele, de texto, ok, para estar gerando, os nossos ícones, então, teremos basicamente, aqui é, uma função que me retorna, um icon button, ok, eu vou chamar de, build, build item, ou build button, ok, já que vai me retornar, um button, e, vamos pedir, um icon data, ok, o icon data, é nada menos, nada menos, que, um ícone chamado, aqui diretamente, dos ícones do flutter, ok, que o flutter, já nos traz aí, e vamos retornar, aqui então, o icon button, com a propriedade, de icon, o nosso icon, na verdade, pesamos do widget icon, e dentro dele, passa o nosso icon, aí, e, a cor desse nosso icon, será sempre, white, ok, ou seja, branca, e, ao invés de estar recriado, toda vez, um icon, nós vamos simplesmente, retornar, a nossa função, nós vamos, até, aqui, a função on click, ok, que será chamada, quando o nosso widget, for clicado, ok, vamos chamar aqui, o build, chamar de build button, vamos adicionar o icon, radio button, checker, vamos gerar, três icons, ok, o segundo, o home, e o terceiro, o icon de configurações, vamos chamar aqui, o nosso home, e aqui, o settings, ok, ou configurações, vamos falar aqui, o nosso outro reload, e temos, os nossos três icons, aqui, vocês podem reparar, que também temos, dois espaços, ok, ou seja, ele atribui espaço, entre os nossos items, nós temos aqui, dois jeito de fazer isso, que eu não vou explicar, aqui da outra vez, ok, se você reparar, aqui usei, a função spacer, eu basicamente posso ver aqui, e atribui a função spacer, também, que irá funcionar normalmente, aqui também adiciona, a função spacer, eu vou fazer aqui, o outro reload, você pode ver que temos, o mesmo resultado, temos um resultado, e também temos outra opção, que adicionando, a uma propriedade aqui, no nosso widget roll, se vocês forem a ver, nós temos aqui, temos aqui, o main axis alignment, ok, essa daqui, o cross, o main axis alignment, não é que ela está, está aqui, como primeira, nós vamos atribuir ela, main axis alignment, ela vai, ela, ela gere, ela gera o espaço, entre os seus items, ok, entre os filhos, dessa, da, então nós podemos ver aqui, atribuir a opção space around, ok, essa opção, ela vai deixar espaço, entre os itens, e também, e também, depois dos items, vou me rodar aqui, para verem melhor, para ver uma explicação, mais baixa, ok, vocês podem ver, então, que ela adicionou um spacer aqui, 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 e aqui, ok, ou seja, ela tenta centralizar, todos os nossos, todos os seus filhos, e temos outra opção, que é o space between, que essa aqui, nós vamos usar, que ela vai deixar espaço, entre os seus items, então, temos aqui, duas opções, ok, vocês podem usar o spacer, ou usar aqui, a propriedade de widget, o spacer é geralmente usado, quando não estamos dentro de, um widget, ou colo, ok, já que elas pensam, essa propriedade aqui, main access alignment, então, tudo feito, não vamos precisar, atribuir um espaço, entre as duas rows, ok, pode ver que ele tem um espaço aqui, nós podemos fazer isso, usando a propriedade de container, ok, usando o widget container, e atribuindo uma altura, vamos dizer, ok, e aí temos, agora nós precisamos pegar, essas duas rows aqui, e botar elas para baixo, como é que nós vamos fazer isso, aqui na nossa column, nós temos uma propriedade, ok, que é, a main access, ela define a altura, o tamanho da nossa column, por padrão, ela ocupa o espaço todo, do seu widget, do pai, que é o que ela está a fazer, aqui, por isso vemos, o nosso widget, todos lá no topo, nós podemos mudar ela, com, com uma outra propriedade, ok, o tamanho do eixo principal, como mínimo, com isso, ela já não vai ocupar todo o espaço aqui, mas, ela já vai ficar menor aí, e temos aqui, uma outra propriedade, main access alignment, vamos usar o main access alignment, para, para, definir então, o nosso, os nossos filhos, lá por baixo, o baixo aqui, é o, ai, está aqui, confuso, alignment, and, vamos lá testar, não estou lembrado, isso, ok, então você pode ver, que eu, eu fornei só, atribui essas duas, porque são, remover essa daqui, ok, que não houve muitas alterações, ok, mas eu vou manter ela, ok, isso para, para dizer, isso para dizer ao Flutter, que, eu quero que a minha column, seja, tenha um, um tamanho, mínimo suficiente, ok, então seja, a nossa column, ela está, desde a primeira row, até a segunda, nada, nada mais além disso, então, assim nós construímos, é, o segundo conteúdo, vamos precisar, agora adicionar aqui, um espaço entre, as bordas, aqui você pode ver, que ela tocou totalmente, nas bordas da nossa tela, vou aqui minimizar ele, e vamos abrir o nosso botão card, que onde eles estão, eu vou tentar comentar isso, agora, ok, ou vamos adicionar aqui, uma cor melhor, está, também parece muito, muito escura, vamos pegar aqui essa cor, está aí ela, FA, 2B, 0F, vamos usá-la aqui, FA, 2B, 2B, 0F, vamos dar uma cor, mais alaranjada, ok, ok, agora já, já, tudo que já podemos ver melhor aí, vamos então definir, o padding, ok, precisamos de um espaço entre, o nosso, o nosso, o nosso container aqui, o container já tem a propriedade de padding, ok, vamos defini-la como, com a classe, com a classe aging sets, vamos adicionar, acredito que, only, ou from, L, T, B, L, T, R, B, na verdade, então, a primeira propriedade aqui é a left, não vamos precisar de 16, top, não precisamos de nada, vamos manter 0, right, que é aqui o outro lado, não vamos manter 16, e para o bottom, é, acredito que 32, vai servir para alguma coisa, vamos lá rodar então, e ver como é que fica, ok, já já parece bem melhor agora, muito bom, vou só tentar reduzir aqui, o tamanho, ok, experimento aqui, não me parece que elas estejam tão altas assim, vou tentar atribuir 24, para o pedido inferior, e veramos como é que fica com 16, ok, eu acho melhor assim, e o texto aqui parece bem maior, vou tentar aqui ajustar rapidinho, tentar que mais ou menos, o menor tempo possível, vamos deixar aí o tamanho do texto de 16, vamos então começar na construção, da nossa lista aqui, então temos aqui o nosso, o nosso cartão inferior definido, parece também que ela está aí bem grandona, vamos atribuir mesmo, 3, ok, bem melhor agora, vocês podem ver aí, depois nós podemos ajustar e combate a nossa necessidade, as nossas necessidades, ok, vamos então começar a construção da nossa lista, eu não sei porquê que ela não está clicável, eu não sei porquê que ela não está clicável, vamos então começar com a construção da nossa lista, ok, aqui na função build cards list, que é a função responsável por criar essa lista de cartões, por agora nós estamos a retornar simplesmente o widget texto, então vamos aqui acima dela, criar a função build card, ok, ou seja, build item card, ok, porque é um cartão de item da nossa lista, e aqui nós vamos retornar, por agora um texto, vamos retornar por agora um texto, porque nós precisamos retornar essa função, dentro do nosso build item card, retornar dentro do nosso item builder aqui, build item card, build item card, esse nosso build item card, ela vai ter que receber, ela tem que receber um modo, uma classe modelo, que vai estar passando aí os dados, vamos criar aqui uma classe rapidinho, ok, com um título, e dois números aqui, eu vou criar aqui a classe, vou criar aqui a classe model, o item model, e teremos final string title, que será o nosso título, teremos aqui um inteiro, eu não sei quais os nomes atribuir aqui, number one, number one, eu vou atribuir aqui qualquer nome, e number two, e vamos gerar aí o construtor para os campos finais, e bem aqui em cima nós vamos então criar nossa lista de items, já que nós temos ela, item model, eu vou chamar de items, igual a uma lista, e aqui vamos definir o nosso item model, temos aqui 12, 12.830, 12.830, item model, e vamos duplicar ela, para me salvar aqui o tempo, tanto que eu vi, já esteja bem grande, 4 e 2, na verdade os números são, são quase os mesmos, então temos 12, 4 e 2, 883, 326, e temos aqui nossos modelos, os títulos são tasks, analytics e works, vamos entrar aqui alfabeto de tasks, analytics e works, temos aqui os nossos items, vamos já pegar logo aqui, a nossa lista, e aqui no nosso build cards list, nós vamos retornar aqui, o tamanho da nossa lista, o que a nossa lista viu, fazer basicamente, pegar o número que ela, o número que nós atribui aqui, e com isso repetir, repetir o nosso item build, várias vezes, ok, ou seja, ela vai repetir o item, a função item build, o número, o mesmo número de vezes, que nós tivemos aqui, se nós tivemos aqui, por exemplo, 2, ele vai chamar essa função, duas vezes, temos aqui 30 vezes, e chamar essa função, 30 vezes, e assim por diante, então, quando ele vai chamar aqui, a nossa função, que vai reconstruir o item, nós vamos ter aqui, o nosso item, e na nossa lista, nós vamos pegar o elemento, nesta posição, na posição atual, e quando nós vamos passar o nosso item, o nosso build item card, ok, atribuir aqui, o item model, na função build item card, e com isso temos, posso minimizar aqui, estes dois, e aqui nós vamos estar retornando, o nosso container, para construir, cada um, cada card, desses aí, na verdade, vamos construir, uma única vez, e a nossa lista, que vai nos fazer o favor, de repetir ela, o mesmo número de vezes, que a nossa lista de items tem, então, temos aqui o container, ok, vamos atribuir um width, vamos lá dizer 200, e uma altura de 200, a cor, vamos definir o nosso decoration, ok, isso porque vamos precisar, do decoration, vamos atribuir o colors, que será white, vamos ver como é que ela está a ficar, bem grandona, vamos tentar 100, estamos aqui o nosso container, o que nós vamos fazer, agora, vamos atribuir aqui, margem, ok, vocês podem ver aqui, um quadro branco, esse quadro é basicamente, é basicamente, os três dos nossos items, aqui na lista, simplesmente, por eles não terem, uma margem, por isso que eles parecem assim, vamos adicionar aqui, vamos adicionar aqui, uma margem para todos, eu vou atribuir margem, somente em determinados, em determinadas partes, do nosso cartão, então, vou usar aqui a função only, ok, para a esquerda, eu vou adicionar uma margem de, aqui me parece 32, para nós alcançar esse resultado, para a direita também, para cima, ok, temos aqui, possivelmente 4, e para baixo 4, você manda esses 2, 4, 4, 4, vai dar 8, aqui vamos ter esse espaço desejado, vamos lá, rodar novamente, e vocês podem ver os nossos cartões aí, visíveis e muito bonitos, posso assim dizer, vamos acreditar o nosso, o tamanho de nossas vidas para 200, vão parecer aqui bem grandões, 150, tenta aqui ajustar, então vamos definir para 140, vamos ver como é que eles ficam, certo, pegamos aí a altura, quase idêntica dos nossos conteúdos, vamos lá começar a trabalhar, vamos adicionar então, cantos arredondados no nosso cartão, que vocês podem ver que, podem comparar e, e ver que os nossos cantos continuam redos, vamos adicionar aqui, aqui radius, ok, border radius, vamos chamar aqui a classe, border radius, all, ok, no caso de nós vamos atribuir o mesmo raio para todas as bordas, vamos usar propriedade de all, ok, eles têm o mesmo raio, e vamos, vamos atribuir um raio circular, de 32, de 32, vamos ver como é que elas vão ficar, ok, vamos aí alcançar os resultados, a nossa altura aqui parece bem grande, o nosso espaçamento entre os itens, eu vou definir aqui 2, ok, então teremos 4 aqui, e depois nós vamos atribuir então, o que nós vamos fazer é atribuir aqui o nosso conteúdo, não temos elevação, acredito que temos sim, podemos adicionar aqui uma certa elevação, com a propriedade de box shadow, ela nos dá uma lista, e aqui podemos adicionar várias shadows, a cor, vamos deixar ela, um pouquinho escura, vamos deixar uma black dose, e, o blur radius, vamos deixar para 5, vamos ver como é que ela vai ficar, e aqui um erro, mas atribui aqui a sombra, e pareceu bem estranho, vamos tentar aqui 2, ok, já parece melhor, vamos então começar a trabalhar no conteúdo, de princípio nós temos, vamos ter uma row, uma row aqui, uma column, uma column no centro, e uma column na direita, ok, 3 column, isso porque, se vocês repararem, esse item aqui, ele não está nem na, nem, nem na primeira linha, nem na segunda, ela parece que está no centro, então nós precisamos, vamos construir ela com uma column, com 3 columns, ok, e alinhar ela, independentemente dos outros componentes, vamos começar por, vamos começar por onde, vamos começar por definir, vamos ver aqui as alterações, ok, ficou melhor, então vamos começar por definir, o filho desse container, a child, e vamos chamar aqui, a função build, item card, child, ok, essa função vai construir, ela vai construir, os filhos do nosso, do nosso cartão aqui, vamos criar aqui a função, um pouco mais acima, widget, widget, build item child, vamos passar, vamos passar o nosso modelo, item model, vou chamar mesmo de item, e temos feito, vamos então começar a trabalhar aqui, nos filhos do nosso cartão, o que nós vamos fazer primeiro, vamos ter um, uma, vamos ter uma row, ok, que onde vai estar todas as outras columns, porque elas estão aliadas na horizontal, ok, temos a primeira, a segunda, a terceira, ou seja, essa torna horizontal aqui, então vamos ter, vamos ter aqui, a primeira row, provavelmente a única, né, vamos ter, depois, dentro dela, uma column, dentro dessa column, nós teremos, o texto, e o primeiro número, então vamos ter aqui o texto, qual será o texto atribuído aqui, vamos chamar os dados do item model, chamar o title, ok, vamos atribuir aqui um estilo, o nosso texto, para deixar o texto um pouquinho maior, vamos estruturar desse jeito, o tamanho da nossa fonte, o tamanho da nossa fonte, será 18, e, e o peso da nossa fonte, será bold mesmo, vamos levar as alterações, enquanto isso, nós vamos atribuir o segundo widget, vamos atribuir o segundo widget, que é o número, o primeiro número, então temos o texto, o segundo widget, podemos ver o erro aqui, ok, o nosso texto termina aqui, vamos ter o segundo texto, nesse texto nós teremos dados do item, ok, number one, vamos converter ela para a string aqui, e vamos ver aqui o número, e aqui temos duas opções, ok, aquela para nós deixar aqui o espaço entre os itens de um colet, aqui temos também a propriedade main access alignment, na verdade não é isso que nós precisamos, vamos pressionar aqui alto espaço, e vamos definir o alinhamento do eixo principal, com a propriedade spaceBetween, que vai deixar espaço aí entre as duas itens, a seguir vamos construir o segundo colo, e dentro dele teremos simplesmente um item, ok, ou seja, um widget, eu vou atribuir aqui um icon, ou não tenho, não tenho design desses, não tenho, não tenho os componentes desse design, então vou atribuir aqui um icon, quando eu já posso atribuir aqui, vamos manter esse pie chart, e a cor dela será a mesma que a cor do cartão inferior, então vamos aqui pegar essa cor, só para até utilizar mais a cena de reutilizações, ok, a cena de reutilizações, como eu quero, vou chamar aqui de ascent color, e estamos aqui o ascent color, e eu vou copiar ele e reutilizar em todos os componentes que eu precisar, o ascent color vai para o bottom card e para o pie chart, ou seja, na propriedade color, se eu for rodar vocês poderão ver o item aí no centro, vamos agora definir ela, ok, ela precisa estar mais ou menos no centro do cartão, do nosso card aqui, então vamos utilizar a propriedade de alinhamento do eixo principal, vamos passar a propriedade, vamos passar o valor, esculpa aí, main, x alignment, e vamos atribuir a propriedade de centro, e ela vai centralizar mais ou menos aqui, e temos aí o segundo column feito, vamos construir o terceiro, que é basicamente igual ao segundo, ok, a diferença é que agora teremos um icon, icon button, sim, vamos colocar aqui a propriedade, que são dots, o nome desse icon, é, ah, eu me esqueci, do, então eu não vou me esquecer aqui do nome desses icons aqui então vou mantê-los assim a cordela vou usar a corda guai do de notificações não é que eu posso manter uma grey com os gays e fazer a conta de novo e o ano preço do bom não ter a função vazia já que o vídeo é só para a apresentação mesmo ok estamos quase a alcançar o nosso design aqui falta somente atribuir aqui o vídeo de texto só para manter a mesma consistência vou vou ver aqui e não conseguirem vou aproveitar que configurar é o estilo do do texto de número ok vamos atribuir o peso da fonte e um tamanho aqui para 18 vamos ver como é que ela vai ficar ok já parece um milión e tentaram de ser para não ter termos tudo aí em pontos grandes o que vamos fazer vamos fazer a seguir é basicamente copiar esta é su vida que daqui que atribui ela no terceiro no terceira coluna se organizar tines e aqui será o nome 2 vamos atribuir aqui a propriedade de main axis alignment alinhamento do eixo principal e space between o ok se você não acompanha o vídeo desde o início vai ver o que nós precisamos aqui agora é simplesmente atribuir espaço entre os nossos widgets entre os nossos colunos aqui e já que é isso e já que estamos a usar um vídeo terminal nós podemos podemos trabalhar com o alinhamento do eixo principal o alinhamento do eixo principal e vamos até vamos a propriedade de space between e quando vamos ter espaço entre as três graus aqui ok alcançamos lá o nosso design precisamos agora trabalhar na margem ok no pedindo do nosso cartão então aqui na função build item card nós vamos atribuir a propriedade de pedindo vamos trabalhar com a função from lte from ltrb que basicamente nós definimos as propriedades sequencialmente então para a esquerda e vamos vamos definir 16 para cima não vamos definir 16 vamos tentar tudo 16 por agora e ver como é que ela vai ficar se precisamos agora se você quiser trabalhar mais a altura tudo que atribuindo aqui 45 pode ficar melhor muito bom muito bom e o que é que vai faltar o que vai faltar o que vai faltar aqui para e para terminar com o design acho que não volta nada e não está aplicado ainda e então temos aqui o nosso design completo pensamos simplesmente trabalhar mais espaçamento aqui o nosso da nossa home então vamos ver aqui na função build e o nosso stack ok vamos adicionar o nosso stack dentro de um container e vamos atribuir então alguma margem nela e vamos adicionar e e e e e e e nós vamos melhorando assim cada vez mais o o design da nossa da nossa aplicação podemos fazer a seguir é reduzir o espaçamento entre as nossas linhas para não estar tão próximo do e o nosso cartão aí e então vou ver aqui no build é botão card e o children e reduzir aqui o espaçamento para 16 vamos deixar um espaço a mais aqui ok estamos a chegar lá e vamos ajustar um pouquinho mais e temos aqui ok eu vou manter desse jeito e você depois podem tratar melhor aí algo para notar que as bordas aqui do design da inspiração é é um pouquinho mais curta que a nossa vamos então vou tentar trabalhar isso é uma questão de ajuste aí vamos vamos aqui no nosso build e botão card aqui bem aqui e o raio do nosso e das nossas bordas superiores vamos atribuir 24 e ver como é que ela vai ficar aí ok quase lá não não tá tão mal ai não vamos precisar de um pouquinho de trabalho para ajustar mesmo por completo vamos manter então 16 do que o número mais próximo que nós podemos deixar ai e depois trabalhar um pouquinho mais o item do nosso cartão vamos tentar um cento e vinte aqui para largura ok 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 mas não estamos não estamos vou manter isso bom então pessoal então pessoal e assim chegamos para o fim deste deste vídeo espero que vocês tenham gostado de aí do do vídeo e deixa aí comentários abaixo o que vocês acham disso eu sei que tem muita muita coisa para se fazer para deixar ela bem é bem justo mas vou ficar por aqui mas que o vídeo já deve estar bem grande ok espero que vocês tenham gostado e vejo vocês aí no próximo vídeo e aí